Mas é legal porque você acaba aprendendo muita coisa nova, assim, pra gente que tá acostumado, assim, a inglês americano Pra gente que tá acostumado a inglês americano e britânico, é melhor isso, porque o que? Você tá aprendendo o pior, então qualquer outro vai ser melhor do que esse que você tá pegando ali, então pode ser que o seu desigualmente Você já reparou no sotaque do New Zealandês? É bem parecido com o sotaque do cidadiano É difícil, né? É difícil É, eles tem umas palavras que você fica meio, o que ele tá falando Mas, por exemplo, eu que cheguei aqui sem inglês, eu tinha feito curso no Brasil, mas, tipo, eu não falava, eu não, eu entendia um pouco e tal Tipo, pronto, que assim, a gente fez, a gente conversou com um americano uma semana atrás, meu, ele falando, eu olhava e ficava, tipo, nossa, olha como eu sei inglês! Caralho, eu sei falar muito inglês, mas na real, tipo, é porque o australiano é muito... É muito difícil Até hoje, acho que o meu chefe fala, né? É difícil Mas aí, até quando eles falam com a gente... Eles tentam se melhorar É mais tranquilo, mas eles conversarão entre eles Ah, isso é uma coisa bacana que eu percebi aqui, que eu passei um bom tempo na Irlanda, e já visitei bastante países na... Ela é um pouco difícil inglês também, né? É difícil E eles não tem, assim, muito essa, tipo, ah, se é turista, é estudante, mas não é seu, né? É que aqui tem muito turista, tem muito a gente lá fora, então eu acho que eles acabam tendo mais paciência pra poder conversar, se você pede pra repetir, assim, eles reperem Eles são bem desafiados Eles são bem desafiados Eu acho que é meio desafiados aqui também É mais leve do que os Estados Unidos, entendeu? Então eles estão acostumados Eu já fui pro Estados Unidos e tal, eu sinto que aqui é mais receptivo, eles são mais abertos Sim, sim, sim Eles são mais fechados Eles não são camurosos que nem o povo ativo, chamados Mas, assim, do jeito deles eles são... Eu acho que é um meio que de agradecer, assim, porque pra mim a australiana é tudo vagabundo, os caras não trampam Não, tem que falar Não, tem que falar, porque, assim, é bom pro brasileiro que vai vir, tá ligado? Porque, tipo, principalmente aqui, que é cidade turística, né? Que no verão aqui bomba pra caramba É, verão E o inverno agora tá de boa Agora tá bem de boa Tá bem de boa É, tipo, de vez em boa Agora me fala uma coisa que perguntam com bastante frequência No verão, a procura, a demanda de necessidade de staffs é maior Sim Ah, o segredo é chegar aqui em outubro É, e arrumar um trabalho pixel Não, o segredo é chegar em outubro Você arrumar um lugar onde pessoal é Não, é segredo